Você viu coragem, quando tive medo encontrou Verdade em mim, no engano que vivi Chamou de belo, quem era fraco achou Sincero o amor que existe em mim Primeiro você me amou Beleza você viu em mim Agora vamos ver Melissa, cuidado, o cavalo Quer dar uma voltinha antes pra você sentir firmeza? Cheiro bom de eucalipto Eu acho que tem que aproveitar todas as cenas É eu vou pegando, é que eu vou pegar um pouco isso aqui e tenho que trocar a lente também Dá uma voltinha nele que eu vou fazer com isso aqui É pra montar com ele aqui dentro? É Montada 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 Como essa é? E aí vem, será que vai dar? Vamos ver como vai ser esse vídeo aí É Gente, nunca subiram um cavalo na minha vida Socorro Vai dar certo Se Deus quiser, a ideia é do marido aí Socorro Presente de casamento Presente de casamento Presente de casamento Se eu cair do cavalo você vai ver só Vai dar certo, a grama é fofinha Vai lá ver É só se agarrar na cela porque o cavalo não é bobo, ele não vai se atirar em qualquer lugar Atenção, valendo Aqui você quer gravar clipe com o cavalo, então... Vamos lá Atenção Valendo 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 Galendo E essa outra vermelha para cá? Sim. Mas tem a parte lá de cima também, que está apertando. Eu estou girando contra a fogueira. Tem muitos passos demais. Tem dois. Mas olha de novo. Na fogueira. Mas eu quero que está dando um pouquinho mais grande. Canta no formal. Com a graça do ambiente. Verdade em mim. Que me chamou de terra. Quem é a fogueira? É, eu quero que eu nasci mais. Se eu puder subir. Eu vou tirar a fogueira da fogueira aqui. A Rafa do Finn. É uma filha? É uma filha fria. É uma filha? É uma filha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você viu coragem Quando tive medo Encontrou verdade em mim No engano que vivi No escuro do meu coração Você uma luz fez brilhar Cantou sobre mim uma canção Verdades que não vão mudar Você viu coragem Quando tive medo Encontrou verdade em mim No engano que vivi Chamou de belo Quem era fraco Achou sincero Quero o amor que existe em mim Sim, eu creio nas verdades ditas sobre mim Sei quem sou Quando você canta sobre mim Sim, eu creio nas verdades ditas sobre mim Sei quem sou Quando você canta sobre mim Sim, eu creio nas verdades ditas sobre mim Sei quem sou Quando você canta sobre mim Você viu coragem Você viu coragem Quando tive medo Ele encontrou verdade em mim Ele encontrou verdade em mim No engano que vivi Chamou de belo Quem era fraco Achou sincero O amor que existe em mim O sol lá embaixo Não tinha mais Mas aqui em cima da montanha O mirador O sol está bem alto E a gente vai tentar montar o equipamento O cavalo também que vai fazer a filmagem Já está aí O cavalo que vai fazer a filmagem É, que vai fazer a filmagem Exatamente, vai fazer parte da filmagem O Lincoln que vai fazer a filmagem É, que vai, cara É, o Lincoln Está bem no morro bem próximo aqui O sol se pondo E a gente vai fazer a cena do cavalo A galera está preparando a fogueira E aqui é a parte principal do clipe E isso Top